Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Eu tenho certeza que você clicou nesse vídeo pensando que não iria entender ponteiros na linguagem C mesmo assim. Mas eu garanto pra você, prestando bastante atenção nesse conteúdo, vou te ajudar a entender de uma vez por todas os ponteiros na linguagem C que metem medo em muita gente. Se você já domina os ponteiros, sempre é bom aquela revisão. Então já deixa seu like, se inscreva, compartilhe com todos que estão estudando linguagem C. Ponteiros são muito úteis para os nossos projetos em programação. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br. Para o seu laboratório de eletrônica, acesse Raiza e utilize o cupom WRKIDSRAIZA para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Eu estou aqui no CodeBlocks, você pode utilizar a IDE que você quiser para trabalhar com linguagem C e o compilador desejado. Então o CodeBlocks é um gratuito que eu recomendo. Também temos o nosso curso definitivo de linguagem C, onde exploramos tudo sobre ponteiros e toda a linguagem C. Se você tem interesse em investir nesse conhecimento, eu deixo o link aqui para você também e no comentário fixado, tá certo? Vamos começar declarando uma variável do tipo inteiro, chamar de VAR e atribuir 15 a ela. Eu vou trabalhar com o tipo inteiro, mas sabemos que os ponteiros podem ser utilizados com os diversos tipos de dados da linguagem C. Um ponteiro é um apontador para endereço de memória, basicamente isso. E ele, de fato, é uma variável que pode ser utilizada para conter endereços de memória. E com isso, conseguimos atualizar conteúdos destes endereços de forma indireta. Já vamos entender isso aqui na prática. Primeiro, vamos ver aqui o conteúdo de VAR. Eu posso imprimir esse conteúdo utilizando o printf, que todo mundo já conhece também. Tá aí o conteúdo 15, nenhuma novidade até aí. Eu também posso verificar o endereço de VAR. Endereço desta variável. Utilizo o percentual P e utilizo o E comercial. Na frente do nome da variável. Então, compilando, veja que não temos erros nem avisos aqui. Rodando, nós vemos o conteúdo de VAR, que é 15. E eu vejo o endereço, que é este valor em hexadecimal aqui. 60fe1c. Você não precisa se preocupar com este valor. Apenas entender que esta variável inteira, do tipo VAR, ela existe em um determinado endereço físico da memória do computador. E neste endereço físico, armazenamos o valor 15. É isso que você tem que entender. Agora, vamos trabalhar com um ponteiro. Como declaramos ponteiros em C, utilizando o asterisco na frente do nome da variável. Então, vou chamar PTR. E aí, eu já posso utilizar este ponteiro para apontar para o endereço desta variável que criamos aqui. Como eu faço isso? Eu atribuo o PTR ao endereço da minha variável. Então, o que fizemos até aqui? Eu vou ilustrar com esta pequena tabela. Nela, eu coloquei endereços partindo de 8000. Então, 8000, 8001 até 8006. Mas, entenda que é algo contínuo. E estes valores são apenas para ilustrar aqui. De novo, você não precisa se preocupar com o valor exato dos determinados endereços. Então, vamos supor que declaramos aquele ponteiro chamado PTR. E a nossa variável. A nossa variável var, vamos supor que foi declarada aqui, armazenada no endereço 8001. E dentro dela existe o valor 15, que salvamos nela. PTR que eu declarei, vamos supor que foi salvo no endereço 8004. Perfeito? Qual é o conteúdo de PTR? O conteúdo de PTR é o endereço da minha variável var, que neste caso aqui é 8001. Estamos ilustrando com 8001 aqui nesta tabela, só para ficar mais simples de entender. Então, até aqui nós temos isso de fato no nosso projeto. Então, observando aqui, eu vou dar printf. Para vermos agora, o conteúdo, vou chamar de conteúdo apontado por PTR. Então, o conteúdo apontado pelo meu ponteiro é o asterisco PTR. Que vai ser o quê? Vai ser 15. Nós vamos visualizar 15 aqui com este printf. Exatamente isso. E se eu imprimir aqui o endereço apontado por PTR, eu vou imprimir o próprio PTR. Onde vamos visualizar o endereço de var. Se eu compilar aqui, não temos erros nem avisos. Se eu rodar, nós vamos ver aí os valores que eu estou prevendo. Então, o conteúdo de var é 15, que é a minha variável. O endereço é 60FE1C. PTR está apontando para var, para o endereço de var, que contém 15. Logo, quando eu utilizo o asterisco, eu estou utilizando o conteúdo do endereço apontado por PTR, pelo ponteiro. Então, o apontado por PTR, falando de forma resumida, é 15. Que é o conteúdo aqui de var. E veja que o endereço apontado por PTR é igual a 60FE1C, que é o endereço de var. Interessante demais isso. Se eu imprimir aqui agora o endereço do próprio endereço do PTR, Utilizo também percentual P, contra barra N, para nova linha, e comercial PTR. Aqui eu vou ver o endereço do meu ponteiro. Então, na memória, o ponteiro existe no endereço 60FE18. Compreendeu, então? Então, assim eu consigo deduzir que os ponteiros, quando? Eu até vou anotar aqui o resumo para você, para você não esquecer mais. Quando eu utilizo o asterisco, então o asterisco PTR significa que o apontado por, lembre sempre dessas palavras, aí você vai fixar. O apontado por significa o quê? O conteúdo do endereço apontado por, expandindo essa afirmação. Então, aqui tem o conteúdo do endereço da variável que PTR aponta, quando eu utilizo o asterisco. Quando eu utilizo apenas PTR, eu vou ver o endereço da variável, o próprio endereço, que é aquele local onde a variável está armazenada. E quando eu utilizar o e-comercial PTR, eu verei o endereço do ponteiro, ou seja, o endereço de PTR. Lembre sempre disso. Então, olha só o que eu posso fazer agora. Eu vou imprimir tudo de novo aqui, logo depois. Vou dar duas novas linhas aqui para separar as informações. Só que antes de imprimir tudo de novo, eu vou dizer que o apontado por, agora recebe o valor 73, por exemplo. Olha o que eu estou fazendo aqui. Sempre que utilizamos o asterisco na frente, quando eu estou trabalhando com o ponteiro, eu estou dizendo que é o conteúdo da variável apontada pelo ponteiro. O apontado por vai receber 73. Significa que eu estou utilizando o ponteiro para atualizar o conteúdo do endereço onde var, onde a minha variável está. Ou seja, aqui no conteúdo de var, nós veremos 73 agora também. Então, olha só. Vamos fechar aqui, compilar de novo. Veja que não temos erros nem avisos. Rodando, nós vamos ter o resultado aqui esperado. Primeiro tínhamos 15, foi valor de inicialização. E depois disso, o próprio conteúdo de var, sem que eu tenha atribuído nada a ela, mas sim ao ponteiro que aponta para o seu endereço, foi atualizado para 73. Então, está aqui 73. De novo, apontado por ptr, 73. E olha só os endereços. Os endereços se mantêm os mesmos. Após essa instrução da linha 17 aqui, no nosso mapa, o que muda aqui não são os endereços, apenas o conteúdo de var, que passa a ser 73. Está entendido isso? Basicamente, é assim que funcionam os ponteiros, e eles são bastante úteis quando eu quero fazer uma atualização indireta, por exemplo. Eu vou declarar aqui uma função que eu vou chamar de display. Eu vou passar a variável e passar o ponteiro para ela. Eu quero apenas utilizar estas impressões aqui dentro desta função. E aí você já vê como nós passamos os ponteiros para uma função. Então, int var int ptr. Aqui eu já vou copiar estes printf. E está pronto. É isso que eu quero mostrar. O endereço aqui do ponteiro eu vou manter. Vou manter assim. E agora eu posso só chamar a minha função aqui display, onde eu passo var e eu passo o ptr. Veja que quando eu trabalho com o ptr, eu já estou trabalhando com o próprio endereço. Por esse motivo, eu utilizo apenas a descrição ptr. Se eu compilar aqui, sem erros e sem avisos, se eu rodar, nós veremos exatamente o que estávamos vendo antes. Os endereços mudaram seus valores agora, porque estou trabalhando dentro de uma função. E a função também tem um endereço diferente na memória. Ela inicia essa função display. Ela vai iniciar em um endereço diferente da memória, distinto deste da minha função principal. Mas, de novo, o número específico dos endereços não é importante. O importante é que você tenha em mente o que acontece quando eu trabalho com o asterisco na frente do ponteiro, com o próprio nome do ponteiro, ou com o e-comercial, que é o endereço do ponteiro. Agora, um outro recurso, que eu vou chamar aqui de update, de atualização. Vamos supor que eu queira atualizar esta variável var na minha função, por algum motivo específico. Declaro um ponteiro aqui. Vou chamar de p. Então, aqui, update, que eu vou trabalhar com ela aqui embaixo, vai atualizar a minha variável. Então, apontado por p, asterisco p, vamos supor que eu queira incrementar em uma unidade. Então, recebe ele próprio, mais um. E olha só o que vai acontecer agora. Até aqui tudo certo. Ao invés de utilizar este ponteiro aqui, eu poderia utilizar update. Se eu passar o endereço da minha variável para a função update, eu estarei atualizando esta variável da função principal dentro desta função aqui. De modo que depois, na próxima impressão, veremos o conteúdo incrementado em 1. Ou seja, 16. Será que é isso mesmo? Rodando aqui, visualizando exatamente o que previmos. Primeiro 15, e depois o apontado por ptr recebe 16. Legal demais. Veja que atualizou aqui também. Então, eu posso trabalhar assim com os ponteiros. Os ponteiros também são as variáveis que apontam para o primeiro endereço de arrays e strings na linguagem C. Sabemos disso. Podemos utilizar isso a nosso favor, varrendo strings, varrendo vetores ou arrays, ou arrays multidimensionais, trabalhando assim com os ponteiros de forma bastante eficiente. Portanto, é assim que você trabalha com os ponteiros na linguagem C. Existem muitas outras aplicações que não tem como se aprofundar aqui em um vídeo rápido. Mas eu espero que você tenha gostado e entendido de forma definitiva o que são ponteiros e as funções principais deles e como se comportam em nosso código, em nosso projeto. De novo, eu vou convidar você para estudar a linguagem C, a fundo e completa. Temos o curso definitivo, é sensacional, tem muito conteúdo. Hoje você vai aprender, de uma vez por todas, toda a linguagem C. Então, veja aqui embaixo. É um curso sensacional. E para quem tem interesse, eu vou deixar o C++ também, que é outro curso completo para você. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raisa. Obrigado por assistir. Acompanhe sempre. Like no vídeo, maratone o nosso conteúdo aqui no canal. Tem mais de 3.700 vídeos para você conferir. Valeu sua audiência, um abração e até o próximo vídeo.